Nascido no subúrbio dos melhores dias Com votos da família de vida feliz Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhava ao fim do dia desse cansaço Com as fadas mais bonitas desse meu país Vai de anel do dedo, dedo na viola Sorri e parecia mesmo ser feliz Ter vida boa Quanto tempo faz Que felicidade Quem me der agora toca a viola de verdade E fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou um velho E a falta lhe confesso é que ainda hoje me faz E me abracei na bola e pensei ser um dia Um craque da pelota ao me tornar rapaz Um dia chutei mal e machuquei o dedo Mas sem ter mais o velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou pra trás E aí Vida boa Vai O tempo vai Eu sei que é maldade Inocência de criança de tão pouca idade Troquei de mal por Deus Levo a meu pai Troquei de mal por Deus Levo a meu pai Troquei de mal por Deus Levo a meu pai E assim crescendo fui criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar Um dia eu me tornei o bambambam da esquina Toda brincadeira de briga e namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim sem perceber virava o pujá E aí Vida boa Vai O tempo vai E aí Mas que saudade Velho tem vaidade O orgulho de seu filho ser igual seu pai Pois me deixar a boca e me tornei poeta Mas tão habituado com o reverso Eu temo que um dia me machuque o peço E o meu medo maior o espelho se quebrar O meu medo maior o espelho se quebrar E o meu medo maior o espelho se quebrar O meu medo maior o espelho se quebrar